Fala pessoal, beleza? Salve, salve, salve! Rafael na área de novo. Hoje a gente tá com um big vídeo, um grande vídeo, tá entendendo? Um recém-chegado aqui. Galerinha, preste muita atenção, faça o dever de casa, assista todos os vídeos do canal, se você quiser vir preparado, com o pé direito, pra não ter nenhum tipo de perrengue, tá entendendo? O canal tá recheado aí de vídeos, muitas informações, então a oportunidade agora, você tá no Brasil, você senta o pau aí assistindo os vídeos, certo? Hoje, galerinha, a gente tá com uma pessoa ilustre aqui, um caba dos estates dos Estados Unidos, né? Que veio pra cá, pra gringa, veio pra cá, pra Nova Zelândia. Quer dizer, né? O cara foi o grande circular, foi pros Estados Unidos, Estados Unidos e Dubai, né? E Dubai, o homem se mandou pra cá, né? Eu vou mostrar pra vocês aí, ó, quem tá aí, ó. Oi, galera, beleza? É o Higgins, o homem da seda, rapaz, o homem dos estates. Chegou agora na Nova Zelândia, tá agora recente, né? Parece como tá gostando, tá gostando da Nova Zelândia? Tô gostando. O homem se embeleza com as construções, onde a gente passa não pode ver uma construção, cara, bom, é? Mas é isso, é brincadeira, rapaziada. Rapaziada, é o seguinte, chegou ontem, chegou? Chegou ontem. Chegou ontem, que hora? Mas vamos ver, de madrugada, que tu me ligou, tava dormindo, cara. Três horas da madrugada, eu pensava que teu voo ia sair, ia chegar o quê? De manhãzinha, mas chegou três horas da madrugada. Três horas. Mas o homem veio preparado, pegou um táxi, foi pra acomodação, homem desenrolado, viu, rapaziada? Tem que ser assim, você tem que estudar, fazer o dever de casa, viu, rapaziada? Não é só vir com a cara pra cima não, né, Igui? É isso mesmo, é verdade. Tem que estudar, fazer o planejamento e a documentação organizada pra poder vir pra cá, né? É isso mesmo. Pois é, e aí, o que que tá achando a Nova Zelândia? Fazer um comparativo, assim, antes da gente perguntar a ele sobre imigração, como foi a passagem dele na imigração, né? Como foi que ele veio pra cá? Mas, vamos fazer um comparativo, assim, fácil e rápido aqui da Nova Zelândia com os Estados Unidos. O que que tu acha, assim? Qual é a cidade, qual é a cidade dos Estados Unidos que tu acha que aqui é onde a gente tá? Que, assim, apesar de ter chegado ontem, ele dormiu até tarde, hoje, uma coisinha, né? Até tentei ligar pra ele hoje de manhã, mas o telefone chamou, chamou, o cabelo não atendeu. Aí eu deduzi que ele tava muito cansado, né? Isso mesmo. Aí ele acordou, vim aqui no final do dia, né? Agora, pegar ele pra gente poder dar uma volta e bater um papo, né? Até quando eu vim só quatro horas. Olha aí, o cabelo só dormiu quatro horas. Tá virado. E o cara disse que ainda vai pra uma festinha de madrugada, pra uma revizinha, viu? Botar o carro pra descer, vamos tá com os onze. Dá um milhão. Pera, né? Deixa eu te perguntar, qual é a cidade dos Estados Unidos, que é onde a gente tá aqui. Porque, como eu fui pegar ele lá no hotel, né, rapaziada? O cara tava com fome e tudo mais, queria comer. Eu trouxe ele aqui numa parte da cidade próxima onde ele mora. Porque, como eu moro um pouquinho afastado, eu tive que vir aqui pegar ele, pá, entendeu? Mora uns 30, 40 quilômetros daqui. Mas não é um problema, não. Aí vim, peguei ele, a gente foi comer um negocinho no KFC, né? No KFC, né? No KFC. É. Mas me diga aí, na sua opinião, que você é um cara... Morou quantos anos nos Estados Unidos? Morei sete anos nos Estados Unidos. Sete anos nos Estados Unidos, o cara morou. Então, o cara sabe, né? No último agora, eu morei um ano em Dubai. Morou um ano em Dubai. Quase que o cara... Fazer um menino... Numa menina, rapaziada? Dá pra essa aqui, o carro quer passar aí. O carro quer fazer um Dubai-ace, um arabiano, né? Arabianozinho. Um arabianozinho na menina, né? Mas e aí? Mas a expectativa aqui na Nova Zelândia, que eu tô vendo de primeira, é que tem muita... É bem parecido com os Estados Unidos. Qual é a cidade, assim? Se é parecido com os Estados Unidos, qual é a cidade que tu acha que agora, que tu tá em Okla aqui, né? Que a cidade... Uma das cidades principais da Nova Zelândia. É parecido com o Califórnio. Um pouco da Califórnio, um pouco de Miami também. Um pouco de Califórnio e um pouco de Miami. Aqui é parecido. Isso, isso. Pronto. Quando você vai pra baixo, lá perto do mar, é bem parecido com a Califórnia. Sei. Glória e tal. Massa. E é um lugar lindo, maravilhoso. Top de... Topzera, né? E as casas? As casas, os carros, as coisas que tu tá vendo? Mesma coisa dos Estados Unidos. Mesma coisa dos Estados Unidos. Mesma coisa dos Estados Unidos. Então tá aí, rapaziada. Uma pessoa que morou aí, sete anos nos Estados Unidos, né? Deixa eu ver se tá gravando aqui. Tá gravando. Então tá aí. Uma pessoa que... Tá bom da gente voltar, né? É, tá. Então voltar pelo outro lado ali, né? É, rapaziada. Uma pessoa que morou sete anos nos Estados Unidos, né? Sete anos nos Estados Unidos. Tem experiência, né? Morou em um ano em Dubai também, né? Dubai é melhor ou é ruim do que Estados Unidos e Osalândia? Dubai é bem similar com os Estados Unidos também. Bem similar? É, bem similar com os Estados Unidos. Apesar do país ser árabe. Mas a galera lá fala inglês. Sei. Mas o inglês é diferente, né? É, o inglês de business, né? O inglês pra você se comunicar dentro do trabalho. Espera aí, rapaziada. Eu tenho um projetinho aqui na Naus Elândia. Só interromper o nosso amigo Igor aqui. Eu tenho um projetinho também na Naus Elândia. Comprar um motorhomezinho desde aqui, ó. Comprar um motorhomezinho desde aqui. Mas eu não quero pequenininho assim, não. Eu não quero um negócio grande. Você fica em pé. Dois quartos. Entendeu? Porque aqui é tipo como fosse uma van. Mas eu quero um caminhão mesmo. Um caminhão grandão assim. Um negócio grandão. Que cabe a família. Porque a minha família é grande. Eu não quero o negócio apertar, tá entendendo? É um negócio tranquilo. Onde você anda. Tem dois quartos. Quatro separados pras crianças. Um quarto só pra nós, tá entendendo? Vamos lá, vamos lá. Pois é. Então assim... Tá satisfeito? A primeira impressão, né? Quando chegou do aeroporto. Porque muito brasileiro pergunta assim... Mas qual é a reação? Tipo... O que ele tá sentindo? Será que a Nova Zelândia... É porque assim... Tem pessoas que... Que tipo assim... Tem uma expectativa. E quando chega num país, a realidade é outra. É. Tu sentiu uma expectativa? Nova Zelândia atendeu as tuas expectativas? Sim, demais. Demais? Porque assim... Como ele chegou ontem, não deu pra ele viver muito. Mas a expectativa que eu tô dizendo é de preço. Que a gente foi comprar uma merenda, custa de carro... É igual tipo... É... Pra gente que já mora em país inglês, a gente já tem já uma base, como é. Mas antes de vir pra cá, eu dei uma pesquisada... Eu tô com mais de dois anos... Pra cá, pra cá, pra cá. Vou puxar ele aqui. Tem uma menina vindo ali, rapaz. Aí... Eu não... Eu fico bem envergonhado, sabe? O cara fica segurando uma câmera e tudo e tudo mais... E o pessoal passa lá atrás. Eu acho que vocês vão vir aí na câmera aí, rapaziada. Olha. Vocês vão vir aí na câmera aí. Eu fico bem envergonhado de estar andando no meio da galera. Mas agora vamos, né? As gringas passaram. Tá entendendo? Eu sou uma odestina, rapaziada. Olha, se eu fosse um cara, eu tava lá no meio conversando. Tinha puxado pra conversa. Se fosse os caras no jeans, assim, né? Mas, rapaziada, vocês têm que entender. Se eu sou um cabra no odestina, um cabra no interior, sabe? Eu sou um cara que... Eu não tenho essa... Essa... Essa cara de meter as caras e fazer, tá entendendo? E gravar. Mas, assim... É... A tua expectativa... Era o que é a Nova Zelândia na realidade, quando tu chegou aqui. Sim, sim. Tá satisfeito? Satisfeito. Cadê o sorrisão? Pois é, cara. Nova Zelândia é o que eu sempre digo. Nova Zelândia é fluxo. Não sei o que quer vir. Agora... Só o vento. Você quer vir, vem, vai turistar, vai conhecer o país, fazer uma viagem exploratória. Chegou, é o que quer, sentiu que esse é o país. Aí você pode, dentro da lei, procurar os meios legais pra você se legalizar, né? Igão, chegou, tá super satisfeito com a Nova Zelândia. Agora, Igão, pergunta que não quer calar. Como foi que tu descobriu a Nova Zelândia, assim? Através do Rafael. Através de mim mesmo? Através do canal do Rafael. Porra, cara. Como foi que tu encontrou o meu canal mesmo? Cara, muito tempo atrás, no YouTube. Sei. E sei quase que não tinha vídeo no YouTube naquela época. Sei. E aí eu venho acompanhando até hoje. Caralho, bicho. Porra, muito tempo, né? Agora eu te pergunto. O que eu falo no vídeo? Tu recomenda? Sim. O canal? Sim. Acha que o que eu falo no vídeo corresponde à realidade? Corresponde à realidade. Então é como eu digo, rapaziada. Se inscreve, deixa o like no canal, maratona os vídeos, tem muito conteúdo bom, hein, rapaziada? Vocês estão querendo trabalhar na obra, ó? Tem uma obrazona ali, ó. Próxima aí, ó. O tamanho da obra aí. Agora tá fechado, né? Agora tá fechado, que agora são 5 horas da tarde, né? Hoje é sábado, é sábado, não é hoje? É sábado, né? Pronto, sábado. Ninguém trabalha não, sábado é o dia da pinga, né? Aí a galera trabalha. Mas vamos dizer que vai até 3 horas. Mas não é todas as empresas, né? Porque às vezes a gente diz assim, não. Hoje, sábado, fulano de tal, empresa tal, trabalha até 3 horas. Todas as empresas na Naus Elândia trabalham 3. Não, a galera trabalha... Normalmente são 10 horas, entendeu? Tem empresa que trabalha mais, tem empresa que trabalha menos, entendeu? Então, o normal são 10 horas. Principalmente pra quem trabalha na área da construção. Agora, Igão, deixa eu te perguntar, tu é de onde no Brasil? Sou de Minas, velho. Vixe, o cara é mineiro. Ouvi dizer que o pessoal mineiro lá não pode não pensar, né? Não, velho. E as gringas daqui, o que tu acha? Mano... Parece com a dos Estados Unidos? É mais bonita que a dos Estados Unidos. É coisa de outro mundo. Nova Zelândia é top, cara. Nova Zelândia... É igual os Estados Unidos. Sei. Mas é coisa de outro mundo. Você fica louco. Na hora que você chega aqui, muita gang é top. Massa. Mulherada demais. Todos lados. Ontem eu cheguei aqui com 30 minutos que eu tava dentro do táxi. Ahn. Tinha 10, 20 mulheres na rua. Saindo das baladas. Beba aí. Ih! É massa, é massa. E aí, vai tomar um gorãozinho? Já não... Tá certo. Eu tô por aqui na cidade, eu tô tomando um gorãozinho com esse homem aqui. Rapaziada, outra pergunta. A gente tem uma bandeirona lá, mano. A bandeirona ali da Nova Zelândia ali, rapaziada, olha. Acho que dá pra chegar mais perto, né? Pra gente poder dar uma... Mas daí é a bandeira da Nova Zelândia. Não sei se você tá vendo numa posição legal, rapaziada. Que eu tô usando óculos pra mim, fica tudo preto no branco. Aqui já tá no máximo aqui. Não, ainda pode ir mais. Caralho, doido. Tu entende mesmo de telefone, eu nunca sabia que podia dar um zoom, cara. Caralho, pra tu ver como o cara matou até a bestar demais, né, mano? Eu... O cara acabou de me ensinar como é que eu uso o iPhone aqui. Eu nunca nem tinha dado um zoom direito na vida. Deixa eu te perguntar. Como é que foi passar a imigração da Nova Zelândia? Como foi assim? Como foram as perguntas que te fizeram? Porque assim, no meu canal eu ensino também a galera. Eu vou deixar o link nessa descrição. Na descrição desse vídeo. Tem um vídeo que eu ensino como a galera se organizar papelado, documento, né? Tipo, você tem um documento que você apresente, que você trabalha no Brasil, ou que você tem uma empresa, um documento, uma passagem de volta, a vacina, né? Tem que ter a vacina, o QR Code da vacina, né? Então, assim, quais são os dois documentos? Tipo, tem um cronograma de viagem também, né? Um cronograma de viagem, tem que ter a vacina, o QR Code. Porque quando você vai colocar, você coloca no site da imigração, os dados, a vacina, aí depois a gente dá um QR Code. Isso aí. Você tem que apresentar a imigração, e eles te pedem passagem de volta. Hum. É, você vai perguntar qual é o dinheiro que você tem, trouxe para o nosso alange, cartão de crédito. Boa. É, você já tem a hospedagem, onde você vai ficar, no hotel, ou na casa de alguém, se conhece alguém. Boa, tinha a hospedagem bucada, né? Sim. A hospedagem bucada, né? Sim. Certo, show de bola. Estou aqui no hotel, de 12 dias. 12 dias. 12 dias, é. Boa, 12 dias. A gente me ligaram, eu mostrei o gol aqui. Boa. Acertou o papel que eu tinha. Na verdade, nem tinha um papel, eu tinha um telefone. Vê com turistão mesmo, né? Turistão cru, o homem chegou cru aqui na Nau-Zalândia, rapaziada. E a passagem mesmo, era uma vinda para cá, uma para o Brasil, ou só uma de saída daqui? Não, a volta estava marcada para Dubai. A volta está marcada para Dubai. Ah, então, o homem marcou uma vinda para... Igual, eu morava em Dubai há um ano já, tal. Ah, como ele estava em Dubai há um ano, né? Ele botou um ano de saída do país, voltando para Dubai, né? Então, pronto, show de bola. Então, assim, porque basicamente, todo brasileiro fica pensando, ah, se eu for na Nau-Zalândia, eu tenho que ter uma passagem de volta para o Brasil. Não, você tem que ter uma passagem de saída da Nau-Zalândia para qualquer outro país, é. Você não precisa viajar, porque... Porque se fosse assim, como é que os mochileiros? Que é um pessoal que não tem muito dinheiro, né? Já troca trabalho por acomodação, né? Já troca, quer dizer, já troca a acomodação por trabalho, né? Para não ter que pagar. Porque se não, como é que os caras iam pagar, né? É que os caras iam ter dinheiro para rodar o mundo todo. Então, assim, você só tem que ter sempre a passagem de saída de um país para outro, tá? Aí também... Então, é bem simples, mas sobre a imigração, como é que foi? As perguntas... Cara, a imigração... Eles me perguntaram, cheguei primeiro... Você desceu primeiro do avião? É... Bicho, o cara está tão alé que ela ficou pregado na porta. Não, pode deixar que eu fique aqui na porta segurando. Desci do avião... Quando eu abri a porta, o cara caiu lá de fora. Ela estava na porta segurando lá. Vai, gente, toma engano, ligão. Desci do avião... Entrei para dentro do aeroporto... Aí eu passei na primeira barreira da imigração, que estava uma mulher lá. Quer passar por aí? Não, a gente passa por aqui. Eu passei na... Eu passei na primeira imigração, né? Sei. Tinha uma senhora. Ela me abordou e perguntou o que eu vim fazer na Nova Zelândia. Eu respondi tudo, todas as perguntas. Sei. Aí ela entregou meu passaporte, passagem, falou que eu estava liberado. Aí quando eu fui pegar minhas malas... Aí outro agente da imigração... Mas qual for as perguntas que a mulher fez para tu, quando tu estás na imigração? Ela perguntou o quanto é o que eu vim fazer na Nova Zelândia. Sei. Perguntou qual era o meu plano de viagem. Tu mostrou algum plano de viagem? É, eu sou só de boca a boca. Eu sei. Mas é bom... É bom a galera ter imprimido, buscando o que vai passar, quanto tempo vai ficar, você escrever direitinho, fazer tipo um plano de viagem escrito, né? Na verdade, eu não vim com plano de viagem escrito, porque eu já tinha experiência viajando. Sei. Mas mesmo assim, me fizeram muita pergunta e... Mais de uma hora na imigração, respondendo perguntas e detalhes, mais detalhes. Mas as perguntas frequentes que te perguntaram, assim... Perguntou o que eu vim fazer. Certo. Perguntou quantos dias que eu vou ficar. Hum. Perguntou se eu conheço alguém aqui. Hum. Perguntou para onde que eu ia, qual que vai ser o meu percurso aqui na Nova Zelândia, enquanto eu estiver aqui. E perguntou para onde que eu vou voltar, depois que o meu período aqui de estadia terminar, para onde que... Qual o país que eu vou voltar. Certo. Somente isso. E quanto de dinheiro também que eu trazia. Na verdade, eu... O botão. Na verdade, eu trouxe a continha em cash comigo. Isso aí. Eu trouxe a... E o resto no cartão. O resto no cartão. Falei com isso que eu... Cartão até do abril. Falei com isso que eu tinha 40 mil no cartão. Isso nem checa. Não checa, cara. E pergunta também, que é que eu... Perguntaram quando eu fazia em Dubai, de que eu trabalhava. Certo. Eu falei de que eu trabalhava, mas essa questão de dinheiro, você traz uma quantia em cash e você pode trazer qualquer outro cartão e fala que você tem uma quantia no cartão, eles não vão checar e é mais uma segurança que você pode passar por isso também. Show de bola. Porque eles se preocupam no período, sei o que, que você vai fazer. É, porque eles, assim, o intuito da imigração é se certificar que você trouxe a quantia correta para você se manter na Nova Zelândia. Para você não ficar e não vir ficar na rua, dependendo do governo. Então é para isso que tem essas perguntas, para saber se você volta correto, você tem um dia suficiente para você estar aqui. Exatamente. Está entendendo? E outra coisa que você perguntaram, é, quantos dias que eu... Ah, eu falei. Eu comprei a passagem para a chegada e volta. Hum. Doze dias. Show. Doze dias somente. Uma área de trabalho aí, ó. A galera está construindo aí, ó. Está vendo? Só que como já é um horário que não tem ninguém, ó, também na construção aí, ó. Nova Zelândia tem trabalho, mano. Para quem quer tem trabalho. Achei de trabalho. É doido. Aí vamos voltar, né, agora. A gente está aqui para baixo, né. Vamos voltar, que a gente sobe na van. Vamos morar ao vinho, né. Você precisa descer ali, terminar o visto. Bora lá. Aí me perguntaram quantos dias que eu ia ficar. Eu falei que ia... Doze dias. Sei. E quanto menos o seu período de ficar em Nova Zelândia... Menos dinheiro que você precisa comprovar, né. Exatamente. Boa. É o que eu digo para a rapaziada. Em média é... É duas semanas. Não pode passar de duas semanas, né. Pode passar. Acho que não tem mais nada ali para baixo, não, né. Vamos subir, né. É, né, né. Então é isso que eu digo. Olha a bandeira da Ucrânia ali. Tem até gente da Ucrânia aqui, rapaziada. Olha aí, ó. Aproximada aqui para vocês. Olha a bandeira da Ucrânia lá, não, Zé, amor. Está tendo refugiado aqui da Ucrânia, né. De repente você vê uns ucranianos andando por aí. Aí dá bom, né. Pô, rapaziada. Mas foi tranquilo passar pela migração. Passou, foi sucesso. Show de bola. Então é isso, rapaziada. Faça o planejamento. Agora recomendo o canal para a galera assistir e se organizar. Recomendo, 100%. Então é isso, rapaziada. É do mesmo jeito que o Rafael coloca nos vídeos. É do mesmo jeito que a Nova Zelândia. Exatamente. E só vem. Único canal. Não o único canal, mas um... Um dos número um canais que mostra a realidade rua da Nova Zelândia. Como funciona. Entendeu? E o Ligão aí veio pelo meu canal, né. Quer dizer, ele veio por ele mesmo, né. O meu canal só ajudou a organização com documentação. Para ter uma noção do que eles vão pedir. Qual a documentação apresentar, né. E mostrar também o que o meu canal mostra muito. Vamos passar aqui. O meu canal mostra muito como é o sistema de vida da Nova Zelândia. Nova Zelândia, né. Exatamente. Rua, comer as casas e tudo. Então assim, ajudou, né. Ajudou muito. Show. Clareou a mente. Teve aquela noção de como é a documentação que tem que trazer. Então é isso. Recomendo a Nova Zelândia. Para três. Top zero. Estados Unidos dois. Mesma coisa. Então já era, rapaziada. Só vem, galera. Tamo junto. É nóis. Vou ficando por aqui. Eu e o Ligão. Agora nós vamos tomar um borozinho ali, né. Agora nós vamos tomar um borozinho. Então é nóis, rapaziada. Vamos ficando por aqui. Rafa Oliveira. Aquele nordestinho que veio para cá e ficou pelo lado da legalidade. Há cinco, seis anos atrás. Tamo junto. Vejo você aí no próximo capítulo. Olha aí. Uma outra obrazinha ali, cara. Paz, quantas obras tem? Tem essa daqui. Ó. Abrei aqui como o Igor me ensinou, né. Olha, ó. Tem aquela obra. Tem mais uma aqui para baixo, né. E tem outra ali para cima. Pois é. Então é isso, rapaziada. Vamos ficando por aqui. É nóis. Depois aí vamos fazer uma live depois de um tempinho aí. Vamos fazer um passado dos dias aí. A gente vai trazer o Ligão aí para ver o desenvolvimento do Ligão aí. Nossa senhora. Então é nóis. Tamo junto, só vamo e tudo nóis. Tudo nóis, Ligão. Só susto. Tudo nóis. Negócio está como? Só vamo. Só vamo. Valeu, família. Fui. Fui. Eu aprendi a ganhar perdendo, subi, descendo e nunca desisti. E de todo o meu sofrimento não teve lamento, nunca me diminui. Eu desde menininho trabalhava na cidade, meus amigos iam estudar. Minha mãe tão pobrezinha, não pôde pagar a escola. Na rua onde eu fui me... E da barra... É...